E hoje nós iniciamos o Jornal da TV Erechim falando de um caso que chocou todo o estado do Rio Grande do Sul, que foi a morte de um policial que morreu enquanto estava realizando o seu trabalho. Por volta das 17 horas, na Praça dos Bombeiros, aqui de Erechim, se reuniram policiais, civis e militares, corpo de bombeiros e outros órgãos representativos do município, em homenagem ao escrivão Hélder Gomes dos Santos, que foi morto por um criminoso na manhã desta terça-feira, durante um mandado de busca e apreensão em Monte Negro do Vale do Caí. Você fica agora com algumas imagens de como foi esse serenaço aqui no nosso município. Legenda Adriana Zanotto